Senhor Capitão, já está aí! Todos sentados! Viu? Sentados. Eles nos conhecem, sabem como nos tratar. Dizem, sentem-se, e a gente se senta. E quem se senta, não se revolta. Eu vou contar uma historinha pra vocês. Canção da Grande Capitulação. Quando moça, eu pensava sempre assim. O verão da juventude nunca vai ter fim. De nariz em pé, enfrentava qualquer homem ou mulher. E desde cedo, ninguém me aponta o dedo ou mete medo. Além do que, eu sou muito especial. Cheia de talentos e carnes. A cabeça recheada de ideias. Eu traço o meu destino. E acima de mim, só as nuvens. Mas... O tempo é um blackbird. Sempre a grasnar. Tu has de marchar. Passo certo. Esperto do passo. Não sai, às vezes para. Às vezes vai, viu? O que o tempo te faz. Resta rezar. Pra Deus te abençoar. Mas Deus está tão louco. Então vieram os anos. Não foi fácil aprender. A dizer sim, o sorrir. E qualquer copo beber. Daí vieram os filhos no colo. Agarrados na minha saia. Implorando para que eu lhes desse uma coisa que eu não tinha para dar. Comida. Mas... O chefe me comia. Me enrabava. Mesmo assim eu lhe dizia. É assim que gostas? Desculpe dar as costas. É uma bosta. Mas que fazer? Saco vazio não para em pé. É sempre bom ter uns trocadinhos da mão, não é verdade? É, ora? Porque o dinheiro dá energia. O dinheiro dá tesão. Mas... O tempo é um blackboard. Sempre a grasnar. Aprende a marchar. Velho trapo. Farrapo. Levanta e cai. Às vezes para. Às vezes vai vir. O que o tempo te faz. Resta rezar. Pra Deus. Pra abençoar. Mas Deus está tão louco. Eu vi tanta gente. Subir alto pra pegar. As estrelas. Fulgurantes. Sem. Nunca alcançar. Que belos tombos. Mas o chão não passa. Deu um passo além das pernas, hein? E tanto se mexeu. Nestas matas. Nestes mares. E no céu. Que afinal. Caiu por terra todo. O ideal. O que o tempo te faz. Não faz mal. Mas não faz mal. Não se leve tão a sério. Zero. É um bom começo. E um também. Mas o tempo é um corvo. Sempre a graznar. Todos marchando. Pico baixo. Abaixo. Levanta. E cai. E nunca para. E sempre vai. Vim. O que o tempo te faz. Desvia a naus. Te arrasta para o caos. Olha o abissão. E o caos. Não está tão longe. Há. Uma ordem oculta no caos. Não. 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 Como é, entendeu? Eles entenderam.